Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Bem, gente, vou deixar também o link do meu Instagram de baixo e o link dos meus outros dois canais para vocês começarem a me apoiar lá. O Ronaldo ficaria muito feliz. Me envia uma mensagem lá no Instagram que o Ronaldo sempre responde. Bem, vem trazer para vocês um vídeo, né, trazendo notícias novas sobre o João de Deus, porque, gente, de Deus não tem nada esse senhor, né? É uma das pessoas mais cruéis, um monstro realmente. O Brasil, ultimamente, tem fabricado muitos monstros, né? Monstros na política, monstros na religião, monstros no dia a dia, enfim. É gente realmente muito cruel, pessoas que não deveriam nem estar em nossos meios mais, né? Como esse senhor, que já foi condenado há mais de 60 anos de cadeia, mas está livre e solto na casa dele, prisão domiciliar, ar-condicionado, vivendo uma vida normal, com os melhores médicos, melhores enfermeiras, enfim, tudo à disposição dele, né? Vocês acham que isso é justo com as famílias que foram atingidas com esse monstro? Porque as pessoas, com certeza, continuam sofrendo, não é isso? Eu vou contar para vocês o que está acontecendo, porque ele foi levado às pressas para o hospital, né? Seria até uma benção de Deus se ele nem saísse daquele hospital, né gente? Saísse dali já direto para o cemitério, né? Porque uma pessoa assim, realmente, não vale a pena. Bem, os sintomas, é, dores no peito, fadiga, né? Com certeza tem a ver com coração, pressão alta, essa coisa toda. Olha os detalhes aí, meninas. Olha isso! Um monstro desse não pode ficar na cadeia, né gente? Por causa da pandemia. Mas ele pode destruir a vida de dezenas de mulheres e ficar impune, né? Porque o cara foi condenado. Eu vou falar para vocês a quantidade de anos, né? Aliás, já falei, né? 60 anos e está solto, livre e solto. Isso só existe no Brasil. Se fosse nos Estados Unidos, né? Se fosse um país europeu, se fosse um país que realmente as leis funcionam, Esse homem nunca mais iria ver a luz do sol, tá? Porque realmente é um monstro. Com fortes dores no peito e muita fadiga, João Teixeira de Farias, conhecido internacionalmente como João de Deus, foi internado ontem, sexta-feira, na emergência de um hospital em Anápolis, onde mora a 55 quilômetros de Goiânia, segundo o advogado de defesa. Ele cumpre prisão domiciliar após ser condenado por crimes sexuais durante atendimentos espirituais, mas nega as acusações. Aos 78 anos, ele foi levado à emergência e passa por exames para diagnosticar o mal-estar e estabilizar o quadro de saúde. Acabamos de ser informados pela família de que João de Deus sentiu fortes dores no peito e muita fadiga. Foi encaminhado imediatamente ao hospital para diagnóstico e estabilização, informou o advogado Anderson Van Goberto. João de Deus ficou preso. Olha isso, gente. Olha esse lixo, esse monstro. Uma das pessoas mais cruéis que já existiu no Brasil até hoje. Ele ficou preso, olha isso. Entre dezembro de 2018 e março de 2020. Ou seja, ele ficou preso praticamente o quê? Nem um ano e meio no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Porém, foi solto em março deste ano para cumprir a pena em regime domiciliar pelo alto risco de contágio pelo corona. Tadinho, né? Coitado, né, gente? Que triste, né? Preocupado em se contaminar com o corona, sabendo que ele destruiu a vida de muita gente. Dias antes de deixar o presídio, João de Deus foi levado às pressas para uma unidade de pronto atendimento com sintomas parecidos com os atuais, principalmente as dores no peito. Olha isso. João de Deus foi condenado a mais de 60 anos de prisão por posse ilegal de arma, de fogo e crimes sexuais cometidos contra mulheres, enquanto fazia atendimentos na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiana. Até janeiro deste ano, foram três condenações por crimes sexuais cometidos contra nove mulheres. Primeiro, por posse ilegal de arma. A pena foi de quatro anos em regime semiaberto e a condenação foi em novembro de 2019. O segundo foi por crime sexual cometido contra quatro mulheres condenadas a 19 anos em regime fechado. Olha isso. 19 anos, isso é somente a segunda condenação, né, contra aquelas quatro mulheres. E a condenação aconteceu em dezembro de 2019, meninas. E, meninos, o terceiro, a terceira condenação também foi por crimes, né, sexuais cometidos contra cinco mulheres e a sentença foi de 40 anos em regime fechado. Então, ao todo aqui foi praticamente o quê? 40, 59, 63 anos, isso? Né, juntando com o semiaberto? E o cara tá em casa, né, gente? No ar-condicionado, comendo as melhores comidas, sendo atendido pelos melhores médicos. E, enquanto isso, aquelas vítimas, aquelas pessoas que sofreram com esse lixo, estão em suas casas. Essas pessoas devem ter realmente, ter deixado de viver em consequência de tudo que, o trauma, né, que aconteceu na vida delas. Muitas dessas pessoas têm sequelas até hoje. Vão a psicólogos, tomam remédios. Mas o lixo, o monstro, aquele, o cruel, aquele que realmente, né, é o causador de toda essa desgraça, tá em casa. Sendo atendido por enfermeiras, por melhores médicos. O que mais que eu posso falar sobre esse senhor? Não tem mais nada pra ser falado sobre esse senhor. Deus queira que em breve ele volte pra cadeia, pra prisão, e que morra lá, apodreça lá, e que nunca mais veja realmente a luz do sol. Sabe, a minha maior indignação no Brasil é com a justiça. Uma justiça que não vale nada. Enquanto em outros países as justiças realmente funcionam, no Brasil é essa crueldade. No Brasil quem tem dinheiro consegue se livrar até de um assassinato. Agora um pobre que rouba um pão em uma padaria que é preso, ele fica meses, às vezes até anos, pagando por um pão ou uma galinha que roubou. Tá entendendo? Esse Brasil injusto, eu espero que um dia realmente mude. Deixe aí nos comentários as suas opiniões, o que vocês acham sobre isso tudo. Eu não vou pedir pra vocês orarem pela vida desse senhor, porque ele não merece nem oração, ele não é digno nem de que nós percamos o nosso tempo, ou orando pela vida dessa pessoa. Ore pela minha vida, pela vida do teu pai, da tua mãe, dos teus vizinhos, da tua família. Bem, um grande abraço pra vocês, obrigado por estar aqui no canal. Compartilhe o vídeo, deixe like, comentário, ajude o canal a continuar crescendo, e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Um grande abraço e Deus nos abençoe.